Prezados padres, queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma saudação muito especial àqueles que estão enfermos, que nos acompanham através dos meios de comunicação. Se você tiver oportunidade durante a semana, releia a primeira leitura, a segunda leitura e o evangelho que nós acabamos de ouvir. É uma catequese fantástica sobre aquilo que nós chamamos de história da salvação. A maneira que Deus age na história e faz aliança com o ser humano. As crianças, também os adultos, vamos imaginar o que aconteceu. Aproximadamente 3 mil anos atrás, Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Israel. Mas aquele povo estava escravo no Egito. Depois de muito tempo de escravidão, quando o povo entrou no deserto, quando o povo se libertou do faraó, o povo ficou praticamente sem nenhuma referência. O povo não sabia como se comportar. Então Deus pediu basicamente duas coisas a eles. Uma é que todos os anos oferecessem sacrifício em memória da libertação que eles tiveram das mãos do faraó. O que nós chamamos de Páscoa. Deus pediu para eles recordarem o que Deus tinha feito por eles. Mas Deus disse, apenas recordar, apenas fazer memória não é suficiente. Na primeira leitura de hoje, Deus dá, através de Moisés, os 10 mandamentos. É o decálogo de Deus para o seu povo. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos acompanhar as pessoas, celebrando esta ação de Deus, esta libertação que aconteceu na Páscoa. Primeiramente em diferentes lugares. Mas com a construção do templo, com a construção do templo por Salomão, a celebração da Páscoa, a celebração do sacrifício de muitos animais, acontecia apenas em um lugar. Então todos os anos, as pessoas iam para Jerusalém, em Jerusalém, e molavam um animal, ou talvez uma ave, para recordar o que Deus tinha feito por elas. Então nós encontramos aqui os mandamentos, que eram 10, que é realmente o coração de todo o Antigo Testamento, e nós encontramos a forma do povo celebrar a ação de Deus na vida deles. A Páscoa, esta celebração da ação na vida deles, na vida daquele povo, era algo de extrema importância para eles. Por isso, todos os anos, as pessoas iam para o templo. E aqui nós chegamos no Evangelho de hoje. Para nós irmos, se alguém já foi a Israel, Para sairmos do norte de Israel, e irmos para o sul, o percurso é de mais ou menos 400 quilômetros. Imagine há 2 mil anos atrás, as pessoas não tinham avião, não tinham carro, tinham apenas os animais, ou deveriam caminhar. Uma caminhada de 400 quilômetros, que deveria ser feita todos os anos, para as pessoas irem ao templo, era uma longa caminhada. Muitas pessoas não tinham casa em Jerusalém. Muitos não tinham familiares. Então, o que aconteceu? Como as pessoas deveriam ir a Jerusalém? Aqueles que moravam em Jerusalém, começaram a pensar. Se nós oferecemos alguma hospedagem para aqueles que viajam, nós poderemos ajudá-los, podemos ganhar dinheiro. Todas as pessoas precisavam oferecer um sacrifício, muitas vezes de animais. Imagina você viajando uma semana com um animal junto com você. Então, as pessoas de Jerusalém pensaram assim, ninguém precisa mais trazer animal viajando 400 quilômetros. Nós vamos oferecer os animais. O câmbio era diferente, a moeda era diferente nos dois lugares. Então, as pessoas de Jerusalém disseram, não precisa mais se preocupar com o câmbio. Aqui nós vamos ter câmbio, como fazer a transferência de animais para a moeda da época. Então, ao redor do templo de Jerusalém, haviam pousadas, haviam câmbio, haviam lugares para vender os animais. O que era para ser um lugar sagrado, aos poucos, se tornou um comércio. E aqui nós chegamos no Evangelho de hoje, Jesus, bravo, irado, não aceita o comportamento daquelas pessoas. Alguns dizem que Jesus não estava em si. O Evangelho nos diz um detalhe fantástico, que Jesus torceu um chicote. Com este detalhe de Jesus fazendo um chicote, nós conseguimos perceber como que Jesus estava consciente daquilo que Ele estava fazendo. Mas Jesus não queria apenas defender o templo. Jesus queria mostrar a eles, que Ele queria dar algo muito maior do que o templo. Jesus queria oferecer a Ele mesmo, as pessoas. E aqui nós encontramos na segunda leitura, Deus nos dizendo. O que é escândalo? Para muitos, é salvação. Para aqueles que seguem o Cristo crucificado. O que nós podemos aprender destas leituras de hoje? Na primeira leitura nos diz, que o ser humano não devia fazer imagens. Em muitos lugares, aqueles que não são católicos, e aqui principalmente na América Latina acontece muito, na América em geral, talvez em muitos lugares da Europa, muitos daqueles que não são cristãos, que não são católicos, nos mostram, a primeira leitura de hoje diz, a Bíblia fala, não façam imagens. Vocês católicos vivem reproduzindo imagens. Vocês estão contra a Bíblia. Realmente, neste capítulo 20 de Êxodo diz, não façais imagens. Se nós corremos praticamente três páginas da Bíblia, se nós irmos para Êxodo capítulo 25, a Bíblia diz, façam imagens de querubins no templo. Se nós irmos para o próximo livro da Bíblia, livro de números, Deus diz através de Moisés, façam uma serpente de bronze, e aqueles que forem picados pela serpente, e olharem para esta serpente, serão curados. Irubim, é imagem, sim ou não? Sim. As serpentes, são imagens, sim ou não? Sim. Romã, livro de Reis, capítulo 6, diz que o templo era ornado com muitas imagens. Parece que Deus está se contradizendo. Em um momento Deus diz, não façais imagens. Capítulo 20 de Êxodo. Porém, em vários outros momentos, Deus pede para fazer imagem. Existe um termo em grego, que é o termo, não no original, porque o original está em aramaico, mas existe um termo em grego, para o capítulo 20 de Êxodo, que diz, não façais eidolon. Padre, o que significa não façais eidolon? Então, nós vamos entender esse termo em grego, e nós vamos entender o que Deus estava querendo dizer para aquele povo. Eidolon, não façais eidolon. Significa, não façais nada para ser colocado no lugar de Deus. E aqui entra um questionamento para todos nós, as nossas imagens católicas estão no lugar de Deus? Sim ou não? Penso que não. Aqui depende da ação e do comportamento de cada um. As imagens não estão no lugar de Deus. Se algum dia alguém disser para você que você adora imagens, que nós não podemos fazer imagens, se fosse proibido fazer imagens, o primeiro que errou, foi o próprio Deus. Porque nós encontramos nos primeiros capítulos da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis, dizendo que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se fosse proibido fazer imagens, o primeiro que errou, foi o próximo, o próprio Deus. Nós podemos fazer imagens. O que nós não podemos fazer, é algo para ser colocado no lugar de Deus. O Evangelho nos diz, do zelo que Jesus tinha para com o templo. Jesus ama a sua igreja. E Jesus nos convida a cada um de nós no dia de hoje, a zelarmos pela igreja. Existe um assunto que dificilmente alguém fala, que dificilmente nós ouvimos. Uma das maneiras de nós zelarmos pelo templo, agora em Macau nós estamos no inverno, nós não temos muito esse problema, e o padre não é moralista, uma das maneiras de nós amarmos e zelarmos pelo templo, são também as nossas vestes. Existem pessoas que quando vêm à igreja, se vestem como se estivessem indo ao clube. E eu já ouvi uma pessoa me dizendo, padre, o que importa a minha veste? Se o meu coração está puro, se o meu coração está em Deus, o problema é de quem tem os olhos impuros. Se a pessoa não tem malícia, não tem problema nenhum as minhas vestes. A moral cristã é baseada no amor a Deus e ao próximo. Uma pessoa que não se veste com pudor, ela não ama o seu próximo, porque ela não está sendo um sinal de Deus, de santificação para com Ele, mas de tentação. E agora principalmente as mulheres, se vistam com pudor. Uma das maneiras que nós temos de amar o templo. Outra maneira de nós amarmos a igreja, é nós entendermos o que é igreja. Um dia uma pessoa me disse, padre, eu nunca mais vou na igreja católica. E eu fiquei curioso, mas por que você não vai mais na igreja católica? Porque eu me decepcionei com um padre, e depois do comportamento deste padre, eu me decidi que eu não serei mais católico. Que pensamento pequeno. A igreja é muito mais do que as freiras. A igreja é muito mais e maior do que os padres. A igreja é muito mais, a igreja é muito maior do que bispos. Até mesmo do que o Papa. A igreja não se reduz aos cristãos. A igreja em si, ela é belíssima, porque a igreja vem de Deus. Há poucos dias atrás, nós celebrávamos a Cátedra de São Pedro. Belíssimas palavras de Jesus, Tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A partir deste momento, começou uma história belíssima. A partir de Pedro, nós tivemos Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Cisto, Higínio, Teléfono. 266 papas. Uma sequência ininterrupta, com todo respeito às outras igrejas, às outras religiões, mas nós só temos isso, na igreja católica. Até 1517 no Ocidente, as pessoas eram católicas. Quando se falava em ir à igreja, se falava em assistir à missa. A minha igreja católica. defenda a igreja. Perceba quantas coisas boas, que nós temos na igreja de Cristo. A igreja, ela é feita por pessoas humanas, mas se nós pegarmos o ouro, e o ouro passar pela mão, de uma pessoa que tem as mãos sujas, o ouro não deixa de ser ouro. independente das pessoas que estão na igreja. A igreja é belíssima. Ame a igreja. Ame o templo. Deus deixou a cada um de nós, também a nossa vida, o nosso coração. Que Deus nos conceda esta graça. Deus nos conceda esta graça, de amarmos. A igreja, como Ele amou. A igreja que é o próprio corpo de Jesus. Em silêncio, agradeçamos a Deus, por ter nos dado os mandamentos. Em silêncio, agradeçamos a Deus, porque muito mais do que costumes, os mandamentos são meios de santificação, para a nossa vida. Que Deus nos conceda, através da vivência dos mandamentos. Amar a Deus, e amar o próximo. Os três primeiros mandamentos em relação a Deus, do quarto ao décimo, em relação ao próximo. Que Deus nos conceda, através desta base da moral cristã. Possibilidade. E mostrarmos, que somos amigos do Senhor, porque seguimos, os teus mandamentos. Que Deus, os ajude, através do nosso amor, para com a igreja. Nos sentimos, membros, partes, responsáveis, pela igreja, aqui na terra. nós amamos a igreja, porque a igreja, é o próprio corpo de Cristo. Nós somos felizes, porque somos católicos. Somos muito agradecidos a Deus, porque muito mais do que um tempo, Ele nos deu, Ele mesmo. Um e a igreja,